Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Adolescentes, por que ninguém gosta dessa espécie? Bom, bora ver esse vídeo lá do Enguique naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora dar uma olhada nesse vídeo que parece estar bem interessante porque, né? Quem é que nunca trombou com um adolescente pau no ouvido e no buraco do nariz na vida? É complicado, mano. É uma espécie bem complicada. Todo mundo aqui já foi adolescente, se bem que muito provavelmente a maioria ainda seja adolescente, tá no meu canal e é isso. Mas, né, é realmente uma espécie bem complicada, tá ligado? Eu mesmo digo por mim que eu era um cara bem complicado quando adolescente, mas aí, graças a Deus, a gente vai adumar adolescendo, como vai passando o tempo, então... Mas tem uns que parece que quando a gente olha e fala, mano, isso daqui nunca vai mudar. Então, sei lá, eu não sei qual vai ser a temática, embora eu sei sobre quem vai estar falando, que é adolescente, mas eu não sei como será abordado isso aqui. Só bora acompanhar naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A reta é a poderosa Black Shark está aqui, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Mária! Alexandre Mária! Aquela fase que você está passando, ou já passou e ficou com lembranças irreparáveis de momentos... Momentos em que você está em casa e deixa ser possuído pelo Tasmaní. E você solta toda a chapação de linguiça que tem dentro de você em um minuto de puro cinema. Ai, não! Eu tento entender a cabeça dos adolescentes, mas eu acho que é mais fácil ensinar uma nova palavra para o luva de pedreiro. Quem diria que o Brasil teria o seu próprio Pokémon que fica repetindo a mesma palavra nove bilhões de vezes? Recebo! Pica! Os sinais do início da maldição chamada adolescência em meninos é quando começa a nascer aquele bigode de nescau que ele está deixando crescer faz uns seis meses. Seus amigos fazem competição para ver quem tem mais pelo no suvaco. E em outro lugar, que eu não vou nem falar, mas você sabe do que eu estou falando. Como os hormônios estão até o tal, os rapazes sofrem com dois efeitos colaterais. O primeiro é a vontade de comer tudo que está na frente dele. Não há nada que escape da sua homenagem. Nem a mulher do rótulo de xampu. Nenhum buraco da parede fica seguro. Repito, nenhum buraco estará salvo. O segundo é que esse abençoado vai suar igual uma ratazana preenha. Sabe quando você vai trocar o lixo e escorre aquele líquido de chorume no seu pé? Esse é o cheiro do adolescente depois de subir dez degraus de uma escada. Porra, Henrique! Eu estou comendo! Mas, rapaz, você é corajoso, hein? Me assiste faz tempo e parece que não aprende. Quer me cobrar, sendo que nem o like deu. Eu estou vendo ali embaixo, seu safado. Dá o like logo. Você sabe que, enquanto você está comendo, a outra metade da rapaziada está no trono nesse exato momento, né? Só uma informação aleatória, sabe? Já aproveita e me segue para que isso nunca mais aconteça. E as meninas, hein? Eu, no auge da minha ignorância, fui pesquisar sobre os perrengues da mulherada. Então, depois de eu fazer um mochilão para o Himalaya, eu encontrei com mulheres sábias que expuseram todo aquele conhecimento sagrado que vai me fazer ser conselado no Twitter. As meninas viram mulheres quando desce o famigerado, dolorido e infernal Chico. Mal elas sabem que nessa época eu também estava acompanhando o Chico. Chico Bento. Prendi o pênis na porta? A partir de agora, a primeira semana do mês, algumas vão sentir uma dor desgraçada. Que, lembrando, não chega nem perto de quando eu estou resfriado. Que pode ser aliviada com um chocolatinho ou um baita de um cheeseburger. Oxe, tá duvidando? Em alguns casos extremos pode acontecer isso aqui. Eu me prostituía para comer cheeseburger. Outras vão ficar tão estressadas que por pouco não aparecem no Datena. É, nesse momento que a maioria das brigas do mês acontecem, mas é só coincidência do destino. Mas eu entendo perfeitamente. Não é todo mundo que gosta de receber um horrível bom dia. Ai, velho, o que você quer comigo, porra? Que desgraça, velho. Mano, quem é você quer morrer, mãe? A expectativa delas é que cresça dois grandes melões na frente e duas melancias atrás. Mas a realidade não é o mar de rosas. Na verdade, nasce em Matagal, naquele lugar redondo, com duas letras e que começa com C. E dessa vez eu não estou falando do CD. O que tem em comum entre os dois? A vontade de fazer merda. Estou falando porque grande parte do meu público é adolescente e jovem adulto. E eu acho importante trocar uma ideia com vocês. Eu posso ter 13 anos, mas o tanto de corsa que eu já capotei, você não está ligado. Desde o advento da internet, nós podemos perceber que todo adolescente vem com o mesmo drive instalado. Antigamente, você conheceria no máximo 100 adolescentes. Agora, todo dia tem um otaku diferente fingindo que está em um anime. Eu sinceramente não aguento mais. Cada vez que eu vejo isso, eu perco 4 centímetros. E nesse exato momento, eu só tenho um. Nesses dias, um desses abençoados diz que iria cagar na minha porta. Peraí, deixa eu só ver pra garantir. Fala aí, rapaziada. Aqui quem fala é o Mano Gulag. Hoje vamos julgar aquele caso bizarro do youtuber gringo que não pode me processar. Porque ele mora em Massachusetts e eu moro em Carapicuíba. Vocês acreditam que ele late pra câmera? O Loken Geek perdeu a incência. Preferia quando você tinha um áudio ruim e passava fome. Cadê a humildade? O adolescente tem a pachorra de comentar isso ao invés de comentar calabrezinha frita. É um cara de pau. Mas pede pra ele conversar com alguém que ele gosta pra ver a dicção da criatura. Você é o... É o... Passa o nick do Roblox. Falando nisso, as habilidades sociais desse indivíduo se resume a tentar ser sério na sala de aula. Daí se passa 5 minutos e ele tá quase falecendo de tanto rir. Vixe, deixa eu voltar pro meu modo sério e misterioso. É por isso que os professores reclamam do salário. Mesmo se eles ganhassem 30 mil pra aguentar 30 chimpanzés em uma sala, ainda seria pouco. Olha como toda sala teve a mesma programação. Sempre vai ter o mimado irritante que tem fogo no rabo. A menina do cabelo colorido, que é 60% da renda de algum psicólogo sortudo. O maluco da sala que só falta beber óleo de motor. A Maria Macho, que é a sapatão que adora ficar coçando o saco imaginário. O garoto misterioso que todo mundo tira sal. Dica de vida, sempre trate esse cara bem. E se ele te pedir pra não ir na segunda-feira, não vá. A menina com o nome composto, tipo Ana Beatriz ou Maria Eduarda, que senta na frente e fica puxando o saco da professora. Além de ser uma baita X9. O quê? Você acha que eu tenho o trauma dessa menina? Que nada. Mal ela sabe que quem deixou uma trozoba na porta dela fui eu. O garoto bonito. Esse daí não nasceu. Ele foi esculpido pelos anjos. Assim, ele pode ser bonito, mas no quesito inteligência... Pergunta se ele sabe criar o dragão de chiclete no Dragon City. Sabe bosta? O cara que pega todo mundo e já contraiu todas as siglas do alfabeto. O que tá dentro do armário. Daí a gente deixa o cara confortável pra se revelar e diz que a amizade vai continuar a mesma. Daí ele fala. Tá bom, eu sou. E todo mundo. Ih, lá aí. Chola. Um japonês. Não é querendo gabaritar mais um estereótipo, mas é esse cara que tirava 10 em todas as matérias. Mas o que é que eu faço o quê? Eu lembro que eu tinha um amigo japonês e a gente zoava sobre tudo. Eu disse tudo. Mas depois ele entrou pra faculdade e continuamos conversando apenas pelo zap. Depois de um tempinho sem se falar, ele postou uma foto dele criança no estado do whatsapp. E eu pra zoar, respondi. Parece o Kim Kataguiri. Aí lascou. Ele me chamou de um monte de ista e óbico. E eu perguntei. Tá chapando, japa? E ele disse. Não. Eu perguntei novamente. Você tá falando sério mesmo, mano? E ele disse. Tô, caralho. Pô, mano. Uma coisa é o cara falar desse jeito. Outra coisa é escrever também, né, cara? Aí é sacanagem, mano. Nessa minha parte, e em consideração aos anos de amizade, eu pedi desculpa pro meu ex-amigo e bloqueei. Que eu nem bloqueei por conta disso. É mais pra eu não ouvir ele reclamando do presentinho que eu deixei na porta dele. Uma coisa que eu preservei foi o humor da quinta série. Um dos pilares que me fizeram sair da depreço profundo e atualmente ser uma pessoa feliz. Essa forma de escape da realidade fez eu conseguir vencer situações que eu achei que eu não conseguiria. Mas no fim, eu tirei forças da bunda pra continuar. Quem tem mais mentalidade? A menina ou o menino adolescente? A menina. Pô, a menina não sabe o que faz. Qual é o tamanho da sua mentalidade? Dicas que eu gostaria de ter ouvido. Eu estudei em uma escola perto da favela onde eu nasci e cresci. Eu lembro de ver um monte de meninas de 14 anos grávidas enquanto eu tava lá. Preocupado com que rumo teria o Homem-Aranha na Marvel. E sem brincadeira, eu já perdi uns oito colegas que tentaram conseguir dinheiro fácil no mundão e acabaram indo de paletó de madeira. Sem contar aqueles que foram vender jamba pra bancar o rolezinho no fim de semana. Então, se teve uma coisa que Deus me deu, foi sabedoria. Pra olhar esse monte de erros e evitar ao máximo. Então, como eu tô falando com um monte de pimpolhos perdidos, talvez eu ajude alguém nesse vídeo. Vou te dar uns conselhos brabos que vão te fazer cortar um caminho cabuloso pra uma vida menos paia. Anota, anota. Não se compare com ninguém. Essa é a receita da infelicidade. Cada um tá na sua jornada. E a sua começa com esse canal e depositando dinheiro na minha conta. Não idolatre ninguém. Nem Kanye West, nem Taylor Swift. Muito menos políticos. Não assista a conteúdo mais dezoito. Os únicos três resultados que isso pode gerar é te tornar um viciado, precoce ou broche. Nunca acredite 100% em uma história antes de ouvir o outro lado. E eu nem preciso falar o porquê, né? Pelo amor de Deus, tenha equilíbrio em tudo que você for fazer na sua vida. 99% das coisas são tons de cinza e não preto ou branco. Isso serve pra tudo nessa lista. Não leve tudo a sério. Você não é o protagonista de nenhuma série de drama. Ninguém liga pra você e isso é maravilhoso. Chama aquela pessoa pra sair ou grava aquele vídeo que você tá com vergonha. Em um século, ninguém que você conhece estará vivo. Não conte seus projetos pra ninguém. A não ser que essa pessoa seja de firmeza. Não espere nada do governo. Corra atrás de suas coisas. Aprenda a vender. Desde o empreendedor ao CLT, a pessoa precisa aprender a se vender. Mas nada de vender PEC. A vida é curta demais pra você não correr atrás do que você quer. Corra atrás nem que você tenha que trabalhar igual um condenado. Pare de correr atrás de relacionamentos. Invista em você e no seu ambiente que as pessoas certas virão. Tome cuidado com suas amizades. A maioria das coisas que eles vão propor é uma merda. E algumas delas podem te ferrar pro resto da sua vida. Não conte seus projetos ou sonhos pra sua família pra não ser desencorajado. Realize primeiro e o resultado ficará óbvio. Viva-o agora. Remoer o passado te trará depressão. E ficar surtado com o futuro vai te dar ansiedade. De verdade, a felicidade tá na jornada. Se você não tá lutando pra controlar o seu ego, você tá perdendo essa batalha. Você é foda, mas não é melhor que ninguém. Quanto mais diferentão você querer se tornar, mais bizarro e parecido com algum padrão você vai ser. Por último, e o mais importante, gaste anos achando algo que você seja bom. Mas quando achar, não desista disso. É provável que isso dê um sentido pra sua vida. Quer ficar naquele pique? Segue o Wing Geek. Muito obrigado aos membros do canal. É graças a esses heróis que o Wing Geek se mandem com esse nível de qualidade duvidosa. Clica aí na tela pra assistir outros vídeos como esse. Fui. Valeu. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Wing Geek trazendo pra nós um pouquinho de como é ser adolescente, ou como os adolescentes são, melhor dizendo, né? E, mano, tudo que ele falou aqui no final, eu só corroboro com o que ele disse, porque é tudo realidade. E, bom, eu acho que talvez eu possa até acrescentar mais algumas coisas. Principalmente no quesito de você fazer aquilo que você, poxa, gostaria de fazer e você às vezes não faz porque pensa no que o terceiro ou o amiguinho, muitas das vezes, vai achar ou pensar de você. Isso daí é um erro muito grave que muitas das vezes faz você ficar frustrado quando você cresce, realmente vira adulto e ali você percebe que deixou uma oportunidade muitas das vezes passar porque você achou que o amiguinho, que hoje nem é seu amigo mais, ia pensar algo ruim de você, tá ligado? Então, nunca deixe de fazer nada por causa de amigos ou algo do tipo, tá ligado? É claro que se, né, o seu amigo ele vê que você tá fazendo alguma merda, né, aí, enfim, esse daí é amigo de verdade. Mas agora se for uma coisa que você vê que vai ser algo que vai acrescentar de fato pra sua vida, principalmente no longo prazo, e o cara ficar jogando cal, né, meio que demonstrando até uma certa inveja, então se afasta desse tipo de pessoa porque eu já vi pessoas assim na minha vida e também na vida da minha esposa também, inclusive eu tive que ajudar minha esposa até a cortar laços com essa tal pessoa, né, porque ela tentava conquistar algo ou quando conquistava algo ela sempre ia receber a crítica dessa amiga que ela tinha na época, tá ligado? Então você vai ter muita gente assim na sua vida que só vai querer te botar pra baixo porque ela não quer ver você melhor do que ela, e a realidade é essa. Realmente o segredo pra você continuar ou ficar frustrado pra sempre é você ficar sempre pensando no que os outros vão pensar e não fazer nada porque os outros vão achar ruim. Então, de fato, não vá por esse caminho porque é frustrante demais. É verdade. Bom, gente, vou deixar o link do Henrique aí na descrição do vídeo, espero que vocês tenham curtido no reaction, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos e até a próxima. E valeu, guai! E valeu, guai!